Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre o último vídeo que nós publicamos aqui no canal. O vídeo sobre quando seria lançado uma versão PCD do Volkswagen Nibus. Eu fui atrás de mais informações sobre essa versão PCD do Nibus e eu consegui uma informação mais apurada sobre o lançamento desse carro. De acordo com as informações que obtive, o Nibus PCD deveria chegar ao mercado junto com as outras versões Comfortline, Highline e talvez até uma versão de entrada. Em princípio, a versão PCD do Nibus deveria ser apresentada no lançamento do carro. A pandemia complicou um pouco mais as coisas, mas o Nibus PCD deve chegar ainda em 2020 mesmo. Eu comentei sobre essas incertezas geradas pela pandemia no primeiro vídeo que eu fiz sobre o Nibus PCD, vou deixar o link aqui na descrição. Por causa dessas novas informações que obtive junto à Volkswagen, eu resolvi tirar o vídeo anterior do ar, porque de desinformações a internet já tá cheia. Recentemente, a Gil Brandão do canal Mundo Sobre Rodas informou que o Nibus PCD deve chegar mais ou menos em setembro. Então, resumindo, o Nibus PCD está programado para sair esse ano, já deveria ter sido até anunciado, mas por conta da pandemia a Volkswagen ainda não fez o anúncio dele. Mas o intuito da Volkswagen é continuar com o lançamento previsto para esse ano. Por hoje é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Eu acho que mais legal do que carro elétrico vai ser moto elétrica, porque não vai fazer tanto barulho. Eu fui atrás de novas informações... Cadê as motos elétricas, né? BYE as motos elétricas, né? E aí E aí